ou Snap, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje dia de grande peste do Marvel Snap chegaram os balanceamentos que estavam sendo aguardados há algum tempo e finalmente a gente vai tirar as nossas conclusões se o meta vai mudar ou se o meta vai continuar a mesma coisa a gente sabe que o último patchota acabou sendo um meio fracasso porque acabou não cumprindo o seu objetivo de mudar o meta do jeito que os desenvolvedores queriam, mas dessa vez nós temos novas cartas e é claro que a gente vai estar fazendo análise dessas cartas aqui para vocês então Snap o seu like, se inscreve no canal e vem comigo para começar esse vídeo e se você quiser comprar ouro ou paste temporada no Marvel Snap, o lugar que você procura é o reidoscoins.com.br com cashback de 1% e pagando menos do que o jogo, eu não compro em outro lugar agora no Marvel Snap que não seja por lá, fica a dica bom gente, vamos começar então falando de algumas mudanças que tiveram aqui em cartas como Psylocke, X-23 e Bucky Barnes, mas antes de você surtar, saiba que essas cartas apenas tiveram melhorias visuais e animações e calma, eu peguei essa aqui vocês né, vocês com certeza ficaram nervosos já pensando assim meu Deus do céu, o que eles nerfaram nessas cartas? Calma, foi só melhorias visuais e ao mesmo tempo o Silver Samurai e a X-23 também tem áudio agora então eles vão ter falas quando forem sendo jogadas e realmente eram algumas cartas bem legais que não tinham aí animações ou falas então que legal que eles estão se preocupando em atualizar essas cartas que já lançaram há algum tempo mas dito isso, vamos agora para as mudanças de fato esse realmente não é dos maiores patches do mundo então nós não temos muita coisa pra falar aqui mas a gente começa falando com o Omega Head gente o Omega Head acabou sofrendo uma alteração e ele agora passa de ter aquela condição né de se você estiver ganhando por 10 ou mais pontos aqui nesse lugar que ele foi jogado pra simplesmente você estar ganhando independente de quantos pontos você tenha de vantagem em vez de dar mais 4 pros outros lugares, ele dá mais 3 de poder pros outros lugares e basicamente ele acabou virando uma Minimis Marvel né, a gente vê aqui que eu gostei bastante, por exemplo, do Omega Head certo, ele é constante, então ele pode acabar sendo bufado, por exemplo assim como a própria Miss Marvel claro, Miss Marvel, ela é de certa forma um 4-14 né que você é 4-12 na verdade né 4-4-12, não, 4-14 e o Omega Head aqui, ele é o que? um 4-11 que na verdade não é nada mal também só que tem essa condição de você ter que estar ganhando o lugar em que ele está o que acaba sendo uma condição meio específica aí realmente pra ser alcançada né mas pra ser sincero, eu gostei sabe, eu gostei o problema é que ele justamente disputa a curva com a Miss Marvel então assim, você vai ter que escolher qual dos dois jogar no turno 4 ou claro, você pode acabar colocando com o Zabo porque todas as cartas de custo 4 no jogo acabam eventualmente virando cartas de custo 3 com o Zabo então eu acho sim que o Omega Head pode acabar vendo um pouco mais de jogo e fica bem legal esse estilo na verdade onde você bufa lugares adjacentes eu gostaria de ver eles eventualmente tipo, sei lá, por exemplo mudarem a Miss Marvel pra custo 5 você fazer uma escadinha sabe tipo assim, homem elástico no 3, o Omega Head no 4, Miss Marvel no 5 ou nem precisa mexer né simplesmente assim, deu pra entender mais ou menos o conceito do deck sabe onde você joga as cartas no meio mas você acaba bufando as laterais então eu gostei bastante disso espero que veja jogo tô otimista não acho que vai assim, revolucionar completamente mas eu acho que vai ter um impacto legal na carta que tava completamente esquecida desde sempre dito isso, a próxima carta que nós temos aqui pra falar é o Fera gente e o Fera sempre teve grande participação nos decks de Bounce o Fera já tinha sido nerfado antigamente e agora ele ganha aí uma mudança que de acordo com os desenvolvedores não é nenhum buff, nenhum nerf apenas um ajuste na carta então eles acabam tirando um pouco da força dele de um lado e agregam do outro então o Fera ele volta a ser custo 2 com 2 de poder como ele era originalmente porém ele agora não desconta mais permanentemente as cartas ele desconta apenas temporariamente ou seja, se você é aquele tipo de jogador ou muitas vezes usava o Fera pra ter apenas um turno de desconto então realmente essa mudança vai beneficiar demais você agora se você usava o Fera cedo numa partida por exemplo e jogava múltiplas vezes aquelas cartas de novo mais de uma vez depois do Fera voltando por exemplo com o Falcão aí realmente vai acabar tendo um impacto maior as maiores perdas aqui por exemplo acabam sendo a Kit Pride Kit Pride aí acaba sendo uma grande perda porque ela era uma carta que ficava permanentemente descontada e que você jogava sempre e várias vezes ao longo da partida realmente outras cartas muitas vezes você jogava apenas aquela vez extra ali que o Fera proporcionava então vamos ver como que fica agora como eu falei a ideia aqui do desenvolvedor nem nerfar e nem buffar exatamente e sim fazer um ajuste na carta tirar um pouco de poder de um lado e adicionar do outro mas pra ser sincero a gente sabe que nem tudo na vida são flores e com certeza ou isso vai acabar sendo um buff ou isso vai acabar sendo um nerf nós temos aí a Black Swan agora inclusive pra ajudar mais uma vez nessas cartas ganhando esse 1 de desconto então pra ser sincero eu enxergo como uma mudança positiva pelo menos minimamente positiva eu não estou enxergando como um nerf, certo? porque o Fera ele estava pesando um pouquinho agora ele fica mais barato de você encaixar nos turnos e como eu falei agora com a existência da Black Swan também você consegue esse 1 de desconto pra 0 mais uma vez nas cartas com certa facilidade e até consistência então eu acho que deixar o Fera mais barato habilita mais combos, mais possibilidades e com a existência da Black Swan isso eu vejo como uma mudança então positiva, beleza? e a última carta que nós temos aqui pra comentar nesse patch então acaba sendo o Hellic Carrier e o Hellic Carrier acabou sendo uma surpresa sempre que tem uma aleatoriedade eu acho que eles jogam no dado assim tipo, vai, carta aleatória da vez e aí cai o Hellic Carrier e eles acabaram fazendo então essa modificação pra tentar ajudar os decks de descarte que eles estão desesperados pra que funcione afinal de contas tem duas semanas desse mês que é o Corvus Glaive e a próxima Midnight eles precisam muito, muito precisam muito de que descarte veja jogo então a gente tá vendo aí que o Hellic Carrier acabou mudando um pouco a mecânica dele onde em vez de quando você descarta ele adicionar três cartas na sua mão vão preencher agora a mão inteira então isso acaba sendo bem mais legal por exemplo com cartas como o Colecionador ou até mesmo o Devil Dinosaur agora quem em sua consciência vai acabar colocando um Hellic Carrier justamente com o objetivo de tipo preencher a sua mão com cartas aleatórias por quê? preencher isso com cartas aleatórias pode acabar sendo meio esquisito se você descartou meio cedo significa que você justamente vai deixar de comprar uma carta no próximo turno a sua mão está preenchida então você deixa de comprar uma carta do seu deck o que é muito ruim a não ser que você justamente jogue isso no final da partida que seja descartado mas aí tipo, qual é o propósito? você tá lotando sua mão de cartas não tá tirando proveito delas então realmente eu eles falaram assim tipo, mano nem a gente sabe se isso aqui vai adiantar alguma coisa mas estamos fazendo pelo menos eles estão tentando pelo menos eles são esforçados então com certeza alguém vai chegar nos comentários e vai falar assim caramba, Beto você não tá enxergando o combo do Hellic Carrier, mano quebrou o jogo então eu aguardo vocês nos comentários me dizerem aí o que vai acontecer com o Hellic Carrier qual é o deck quebrado aí da vez que a galera vai tentar jogar com ele pra gente fazer uma thumb bonita de conteúdo aqui no canal com ela, beleza? mas esse foi o patch, gente e pra ser sincero na verdade como eu falei com vocês foi um patch fraco assim no geral na minha opinião sabe eu achei a mudança do Hellic Carrier tanto faz, tanto fez a do Beast é bacana a do Omega Head é bacana então teve coisa boa teve coisa aleatória mas o meu problema com esse patch é que faltou a Elza faltou a Elza o que eles prometeram pra nós não preciso me bater não me spank nos comentários pelo amor de Deus gente, sim o buff na Elza está vindo ele é 100% garantido mas não peguem as suas tochas não deem dislike no vídeo tá? eu não sei quando que vai acabar vindo eles não quiseram colocar agora então, assim tipo foi surpreendente pra mim também eu realmente achei que eles fossem colocar ela agora pra combate com a Black Swan ia fechar certinho com a temporada de bounce mas talvez eles tenham voltado atrás eles tenham falado assim tipo poxa vai ficar forte demais não é o momento ou de repente precisamos trabalhar um pouco mais na Elza precisamos testar mais pra ver se ela não vai quebrar o jogo e a gente precisa nerfar de novo certo? eu não sei exatamente o que aconteceu mas eu senti muita falta da Elza realmente achei que fosse o momento dela e ao mesmo tempo eu senti um pouco de falta de impacto no meta atual né? a gente vê aí que não teve nenhuma outra modificação teve apenas buffs né? então isso é algo legal é algo que a galera sempre pede mas também não teve nenhum nerfzinho né? sempre bom as vezes um ajuste aqui um ajuste ali nada que mate decks ou alguma coisa assim mas com certeza também mais uma vez peço nos comentários o que vocês acharam sobre essa ausência de nerfs no patch se vocês acham que o meta está perfeitamente equilibrado que nada precisa ser ajustado ou se vocês sentem que faltou alguma coisinha aqui alguma coisinha ali de repente beleza? que poderia ter sido ajustado mas é isso além de claro novas cartas que estão chegando com uma super giant a black swan promete dar uma boa mexida no meta então vamos ver o que acontece as vezes é até bom não mexer muito antes de lançar umas duas cartas novas cartas assim bem impactantes porque vai saber o que acontece né? e não esqueçam de mandar o seu like e se inscrever no canal para mais conteúdos de Marvel's Net porque a gente está sempre trazendo as novidades para vocês aqui ao meio dia no canal e até o próximo vídeo é nóis tchau 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 tchau